Mas quem não tá nem aí pra Série B e tá muito bem na Série D, com classificação garantida, é o Eresílio Luz, que tem mais uma missão no Campeonato Brasileiro da Série D. Terminar a primeira fase como líder do grupo, pra isso, basta vencer o Novo Hamburgo nesse domingo, lá no Rio Grande do Sul, que o time garante a ponta na tabela com uma rodada de antecedência. O adversário já está eliminado, mas o técnico do Leão do Sul não espera a vida fácil. A gente não mensura o adversário, a gente não tem que se pautar somente pelo adversário, a gente tem que procurar fazer o nosso melhor sempre. Acho que esse é um jogo difícil, apesar da eliminação do Novo Hamburgo, nas rodadas passadas ele empolhou o M.O.E. Então é uma equipe que vai procurar fazer o melhor dela dentro da partida, assim como é Série Luz. Acho que a gente tem que procurar fazer um grande jogo pra conseguir atingir um bom resultado e atingir o segundo objetivo nosso, que é conseguir se classificar em primeiro lugar. Belíssima campanha. Belíssima campanha e agora é o seguinte, é não deixar o nível cair. Ah, eu já tô classificado, então eu posso relaxar? Já o Raul Cabral sabe disso, não dá, já vai pegar um time que tá eliminado e tem que ganhar. É chance, você tem que ganhar e vai ganhando, e vai ganhando, e vai ganhando. E esse é o Ercílio que terminando em primeiro, depois ele faz todas as decisões de mata-mata em casa. Isso é que é importante e esse é que é o objetivo do Ercílio. E vai ganhar o jogo lá e vai ser primeiro com uma rodada de antecedência. E ser primeiro com uma rodada de antecedência te garante o quê? Eu tenho jogador pendurado, jogador que tá mais ou menos, na última rodada eu não coloco. Porque depois, pra subir, são três mata-matas.